Oi gente, tudo bem com vocês? Tá procurando aquela receita simples e fácil e começa de errado e finalizar tudo certo? Então você está no canal certo. Gente, vamos fazer um salgado de boteco, um salgado delicioso com uma nova modelagem que eu tenho certeza que vocês vão amar. E bora lá para o vídeo. Vamos lá, uma receita básica para a gente fazer o salgado de boteco. A gente vai usar aqui 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento seco, 30 gramas de açúcar, 50 ml de óleo, 10 gramas de sal e 300 ml de água a temperatura ambiente. Uma receita bem simplesinha e vamos lá para o molde preparado. A gente vai começar aqui adicionando a farinha de trigo, depois a gente vai adicionar o açúcar, o fermento seco e o sal. Aqui a gente adicionou todos os ingredientes secos, a gente agora dá uma misturada e em seguida a gente adiciona o óleo. Para fazer a massa, gente, é muito rápido mesmo. Essa massa nem precisa de descanso, né? A gente já vai terminar de fazer e já vai levá-la para a mesa, para o salgado não ficar amassudo. Senão a gente vai comer mais massa e menos recheio. E por último a gente vai adicionar a água. Lembrando vocês, a água é a temperatura ambiente. Aqui a gente adiciona a metade e vai misturando. Cada farinha reage de um jeito, com o líquido. Tem farinha que descai mais, tem farinha que descai menos, mas a gente sempre reserva de lado um pouco de farinha. Se acontecesse, a massa deu uma descaída boa. Aqui vai funcionar assim, a gente adicionou a água, sobrou um restinho e a massa ficou um pouquinho pegajosa no fundo da bacia. Não tem problema, vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer para ela parar de ficar pegajosa. Igual eu falei para vocês, cada farinha reage de um jeito, né? Sobrou um pouquinho de água, então não houve a necessidade de 300 ml de água. E essa massa aqui, ela ficou um pouquinho pegajosa no fundo da bacia. A gente sempre reserva de lado um pouco de farinha. E é só a gente polvilhar aqui no fundo da bacia. E a gente pega essa massa, vem misturando novamente. A gente pode observar aqui que ela para de grudar no fundo da bacia. Ela vai parar de ficar pegajosa na mão e parar de grudar no fundo da bacia. Agora a gente vai sovar essa massa por 5 minutos, para a gente obter um salgado com uma qualidade boa. A gente tem que sovar bem a massa. Então vamos sovar por 5 minutos e a massa já está pronta. A massa é bem rapidinha mesmo de fazer. Massinha bem sovada, a gente sovou ela 5 minutinhos. Vou mostrar para vocês, a massa é bem lisinha. Muito boa para a gente trabalhar com ela. Agora a gente vai tirar da bacia e a gente vai pôr ela aqui em cima da mesa. Já vamos polvilhando farinha. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massa aqui na mão. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai deixá-la assim. E com a ajuda de um rolo, a gente vai esticá-la para frente e para trás. A gente vai abrir a massa desse jeito. Estou explicando para vocês de uma maneira bem fácil para não ter erro. Muita gente me pergunta, irmã, qual é a farinha que você usa para salgado? Eu sempre falo para todo mundo, gente, eu uso a farinha que está mais barata do mercado. Porque o que faz o salgado ficar bom é uma receita boa e a sova de massa. Você sovar e respeitar o tempo de sovar essa massa e deixá-la no ponto de véu. Então não precisa investir em farinha cara, porque não há necessidade. Então vamos agora esticar aqui com a ajuda de um rolo. Vamos esticar essa massa. Aqui a gente já esticou bem essa massa. Agora eu quero mostrar para vocês qual que é a espessura. A massa não pode ficar muito grossa, senão vai ficar aquele salgado muito maçudo. A gente vai comer mais massa e menos recheio. Então a gente estica bem essa massa. A gente só não pode deixar muito fino também. Não vai dar muito certo. E agora a gente vai padronizar essa massa. A gente vai arretar ela. Com a ajuda de um rolo cortador, de uma faca, a gente vai acertando para a gente fazer esse salgado. Então aqui, a gente tira esse excesso de massa. E esse excesso aqui eu vou guardar para a gente estar fazendo rosca. Então nada é desperdiçado. Vou ensinar vocês aí que a gente não desperdiça massa. Vamos lá. Vou mostrar para vocês os recheios que a gente vai estar usando. São pouquíssimos recheios. É um salgado barato para a gente vender e ter lucro. A gente vai usar 200 gramas de apresuntado, 200 gramas de mussarela. Aqui tem 6 salsichas. Eu já cozinhei essas salsichas porque elas dão uma inchada, né? Então não põe salsichas direto. Porque eu compro do mercado e hoje eu não faço salgado não, porque estoura. Então eu dou uma fervida nelas. Elas incham e a gente usou aqui 6 salsichas. Cortei elas no meio. Então aqui tem 6 salsichas que a gente cortou no meio. A gente vai usar aqui maionese e vai usar aqui molho. São os dois que são industrializados, que é mais fácil para a gente estar fazendo. Então vamos começar aqui. A gente já começa com o apresuntado. A gente vai pôr ele aqui no meio da massa. E depois que a gente pôs aqui o apresuntado, funciona assim. A gente vai pegar a salsicha. A gente vai deixar um vãozinho onde a gente vai pôr o molho. A gente vai deixar esse vãozinho aqui para depois a gente cortar. Então, cerca de um dedo mais ou menos, até menos. Agora, nesse vãozinho, a gente vai pôr a maionese. Os recheios aqui são opcionais. Se vocês quiserem, está mudando de recheio. Aí fica a gosto. Agora o molho preparado, o ketchup. O molho chega a ser um pouquinho mais barato. Então é mais... Agora vai funcionar assim. Esqueci de falar para vocês. A gente guarda as coisas na geladeira. A gente até esquece. A gente vai usar aqui milho de conserva. A gente está... Fazendo aí o acabamento desse salgado. Agora vai funcionar assim. A gente pôs os milhos. Esses vãozinhos aqui. Eu deixo sem pôr milho. Porque a gente vai cortar depois nessas divisões. E agora a gente aqui taca mussarela. Quatro pedaços de mussarela. A gente vai cortar no meio. Vai não ficar um salgado aí que vai desperdiçar a mussarela. A mussarela derrete. Ela chega a sair para fora. Então não há necessidade de usar uma mussarela inteira. O salgado já está bem recheado. Agora aqui a gente vai medir mais ou menos três dedos. Vamos medir três dedos aqui. E a gente vai tirar esse excesso de massa. E em cima a gente faz o mesmo. Três dedos. E a gente tira o excesso de massa. Agora a gente vai pegar aqui. A gente vai medir dois dedos. E a gente vai cortando. E a gente vai fazer o mesmo com a parte de cima. A gente vai tentar cortar as trânsulas aqui iguais. Agora esse salgado vai funcionar assim. Para a gente fechar ele. Do lado aqui a gente reservou gema. Aqui ó. Bem nesse lateralzinho aqui. A gente vai passar gema para ajudar a fixar as pontas. Só aqui não há necessidade de passar na beiradinha. E a gente vai fechar esse salgado. A gente vai pegar uma perna aqui ó. A gente vai trazer ela. Grudar. E vai fazer assim com a outra. A gente gruda aqui. Pega essa aqui ó. Gruda aqui ó. A gema ajuda muito a grudar né. Gruda aqui. E por aí vai gente. Agora é só. Agora é só fazendo zigue-zague ó. Pega aqui. Puxa ó. A gema ajuda muito a fixar. Então é uma dica aí para vocês. Gente olha só que bonito né. Depois que a gente fez a modelagem com as tranças ó. Fica bem desenhadinho aí. Fica top o salgado aí. De vitrine. O que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar esse salgado. Aqui eu untei minha forma com óleo. E a gente vai passar por essa forma. Agora aqui em cima a gente vai passar a gema. Para ele pegar aquela corzinha no forno. Meu forno já está pré-aquecido em 155 graus. Eu vou estar assando com o forno turbo de padaria. Cerca de 8 minutinhos. Se vocês estiverem assando com o forno de casa. Ele é um pouquinho mais lento. Vocês podem estar assando com o forno a 240 graus. Assim que pegar uma cor. Vocês abaixam para 160. E deixa ele terminar de assar. Então eu levo o forno de vocês aí no máximo. E deixa ele pegar a cor. Assim que pegar a cor. Vocês abaixam para 160. E deixa terminar de assar. A variação aí do forno de casa é entre 20 a 25 minutinhos. Agora a gente finaliza aí com o gergelim branco. Se vocês quiserem finalizar com o orégano. Dá super certo. Aí um salgadão bonito. Vou passar para vocês aí o preço de custo. E mais ou menos aí o preço que vocês podem estar vendendo. Isso pode ser variável pelo valor dos insumos. Na minha região o valor do insumo é um preço. Na região de vocês é outro. Mas vamos lá assar. Daqui a pouco eu volto com vocês com o resultado final. E a gente corta esse salgado. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que deixar uma divisãozinha? Então depois a gente assa e a gente corta aí. Ali eu mostro para vocês. Gente, olha só que perfeito que ficou o salgado depois de assado. As modelagens das tranças, né? E agora aquelas divisões que eu falei para vocês. A gente vai cortar aqui, ó. Então aqui vai render quatro salgados. Aqui a gente já está com as forminhas, né? Forminha de vitrine. E a gente vai pôr elas aqui, ó. Olha que salgado mais perfeito, né? Salgado lindo. Salgado desse aqui a gente nem precisa fazer força para vender. Salgado bem rechado. Um acabamento perfeito, ó. A massa muito macia. E agora a gente já põe nas forminhas da estufa para a gente vender, ó. Olha aí, gente. Coisa mais linda de se ver. Gente, vamos lá então. Vou passar para vocês aí o valor que eu gastei para estar produzindo esses salgados e o valor que eu vendo. Aqui, gente, cada salgado desse aqui para mim saiu no valor de quatro reais e eu vendo a sete. Então eu tenho três reais de lucro em cada salgado. Então aqui a gente tem doze reais de lucro em quatro salgados. Que é um valor aí bom. E o salgado desse aqui vende rapidinho, né? Então a gente tem doze reais de lucro. E agora eu quero abrir para mostrar para vocês como é que ele fica por dentro. Aqui eu pus o valor do gás. Eu pus o valor de tudo. Então cada salgado desse aqui para mim custa quatro reais. E eu vendo a sete. Então eu tenho três reais de lucro. Olha aí, gente, ó. Muito bem recheado. Igual eu falei para vocês, minha massa não precisa de descanso, né? Vou mostrar aqui mais perto para vocês. A minha massa não precisa de descanso. A gente faz e já assa o salgado. E aqui a ideia é um salgado com pouca massa e bem recheado. A pessoa come uma vez e volta para comer sempre. Salgado desse aqui vende igual água, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver dúvida, tem meu Instagram que é o Armando Felipe Receitas. E é isso aí, gente. Fui. Até a próxima. Tchau.